Boa noite pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e também, como diz né, marido dessa senhora que está aqui do lado, a Karen Rodrigues, essa fera que está sempre junto comigo e eu junto com ela, a gente não consegue se separar, boa noite Karen. Boa noite, não vou nem mais falar meu nome, ele já falou, boa noite pessoal. É com muita alegria, com muita paz do coração, que acendeu uma luz dentro da nossa vida, para passar para vocês essa luz, hoje com a mesa cósmica cigana e a gente está com a mesa também? Nós estamos com a mesa vibracional actoriana. Olha só que negócio legal, está vendo? E sempre unido esse casal aqui, a gente lava roupa junto, passa junto, cozinha junto, faz programa junto, a gente está fazendo tudo junto agora, porque não tem jeito não. E ao mesmo tempo a Karen Rodrigues já coloca direto a nossa filha, Iume Rodrigues, né? Para estar aí junto com a gente também, né? Estou aqui com a Karen Rodrigues. Viu aí que o negócio está punk, né? Vamos lá pessoal, agora vamos lá. Está mexendo aqui na TV e falando. Na verdade pessoal, a gente está tentando aqui, estou tentando aqui mudar, peraí que eu vou mudar, que eu coloquei aqui, opa, agora sim. Muita confusão, muito programa, a gente está ficando doido aqui. É a idade. Eu recebi, gente, um decreto. Antes de começar o programa, eu ia fazer um... Tudo diferente hoje, mas aí eu recebi. Um decreto. Um decreto acendeu uma lâmpada da vitória. E eu coloquei, acendeu uma luz da vitória. Porque veio esse tema, veio essa energia. E esse decreto veio para acender realmente uma vitória dentro da gente. Veio para acender uma luz. Para acender o amor dentro da gente. Esse amor que muitos de vocês hoje esquecem. Que temos um pelo outro. Esse amor que é uma vitória, é uma alegria, é uma paz. Essa paz que tentemos colocar todo dia dentro do coração de vocês. E eu vou iniciar a mesa cósmica cigana. Vou até colocar aqui para vocês que eu estou acostumado tanto a fazer as coisas para a Karen e fico perdido aqui para fazer as coisas para mim. É a idade, gente. A mesa cósmica cigana. Essa loira maravilhosa aqui, ciganinha mandado fazer por ela, é a Karen Rodrigues. Esse sem barba aqui, que agora está com barba, sou eu. Aqui tem o baralho. Estou com o meu celular aqui do lado, porque daqui a pouco eu tenho que começar a compartilhar, né? Vamos começar lá o decreto de abertura da mesa. Para a minha proteção e para a proteção de todos os ouvintes da TV Galáctica, de nossos lares e tudo que é nosso por direito, eu invoco agora o bem amado Arcângel Miguel, toda a falange iluminada do povo cigano, bem amada Santa Sara Cali, o bem amado Cigano Vladimir, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, todos os orixás iluminados, tronados, coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupos seccionais, consideração intergaláctica, todos os bem amados comandantes de todas as linhagens, nossos irmãos interdimensionais, confederados e todos os dragões primordiais, de todas as faranges para estarem conosco. Eu decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e da bolha tripla de luz e proteção. Eu decreto a invisibilidade perfeita e que todo esse trabalho se manifeste na mais alta proteção e força da hierarquia da luz, no amor, na luz e na vitória. Que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo, em todas as linhas de espaço, tempo e proteção e dimensão, ativando a poderosa coligação potencial, pedindo a toda a fraternidade branca, aos mestres seccionados, os interterrenos, inframarinhos, os acturianos, preidianos, antarianos, para estarem comigo nessa mesa cósmica cigana, abrindo assim essa energia de muita luz, que essa luz vai abrir para todos vocês com muita paz, com muito amor. E hoje, pessoal, eu já vou iniciar colocando aqui as cartas. Vou colocar o punhal assim, ó, gente. A gente, quando abre esse punhal, é de proteção. Essa proteção para nós todos, contra esses corruptos, safados, contra esses políticos que são danados, que, sabe, o YouTube, gente, estão colocando o programa lá e os programas não estão ficando lá, tá? Não estão ficando lá. Mas tudo bem, enquanto deixarem o Face, então vocês já sabem, quando não estiver no Face, está no meu Instagram, Wagner Dorin, os programas meu e da Karen, eu estou colocando lá, no meu. Enquanto eles não estiverem derrubando, né? Mas está sim. É que nem você ver, você tenta ir no banco hoje, eu fui no banco hoje, pessoal. Muitas pessoas estão se cuidando, mas muitas pessoas não estão nem aí, sabe? É gente sem máscara, criança pegando em tudo que era lugar. Quer dizer, o pessoal não está acreditando muito nessas coisas, mas a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar, porque não é fácil a gente estar aí desse jeito, a gente se prevenindo e as pessoas não. Karen, quer falar alguma coisa antes de eu abrir essa energia maravilhosa aqui, que eu sei que você tem que falar um pouco. Essa mulher está muito politiqueira, gente. Não, eu, eu, bom, eu pedi até para você diminuir aí, que não ia pegar bem eu com a cabeça, né? Na realidade, eu não tenho nada, porque o programa é seu, né? Não, o programa é nosso, gente, é tudo uma maravilha, é tudo uma coisa linda, estou muito revoltado, sabe, com as coisas. Que revoltado nada! Vou começar aqui, já de uma vez, fazendo assim um decreto, assim, para abrir uma luz. O que eu não acho certo é que o pessoal de São Paulo, as operadoras de celular estão em cima para controlar a população, eu não acho isso certo. Eu acho que cada um é dono de si, cada um tem o direito de vir e fazer o que quer da sua vida, né? Livre-arbítrio para tudo aquilo, com responsabilidade. Agora, ficar controlando, isso me assusta um pouco, o pessoal daqui de São Paulo, né? Porque o controle, ele pode ser até de benefício às pessoas, mas não da maneira como está sendo colocado, porque é um radicalismo muito forte, então eu não concordo com isso. E quando eu falo sobre as questões, eu não estou defendendo política, eu estou defendendo a humanidade, eu estou defendendo a luz. Então, quando a gente mexe no vespeiro, fala alguma coisa que traz a luz, que traz a verdade, né? Porque a gente está sendo manipulado e quando a gente quer trazer a verdade do que está acontecendo, as pessoas acham que a gente está falando de política. E mesmo que eu falasse de política, eu também tenho o direito de falar de política nas minhas redes sociais, porque as redes sociais são minhas. Lá eu expresso tudo o que eu sinto. E eu sou humana, sou pessoa, também pago imposto, vou no banheiro, choro, brigo, grito e falo palavrão também. E eu tenho esse direito também. As pessoas querem tirar o direito de mim porque eu sou espiritualista, né? O espiritualista, ele tem coração, ele tem a sua maneira de ser, né? E cada um segue a sua vida. Então, eu estou só desabafando porque falam comigo como se eu não pudesse falar e como se eu fosse do mal e que se eu estivesse sendo partidária alguém. Primeiro que eu não gosto da Matrix, não gosto de política, porque se política fosse bom, eu não falaria como eu falo sempre, né? O planeta não estaria do jeito que está. Não teria tanta briga interna como eles têm, não teria tanta manipulação. Então, pra mim não me interessa a política, me interessa o bem-estar, a saúde, a paz e a harmonia planetária. E essa responsabilidade não é do político, é nossa. Porque quem colocou o político lá foram vocês e fui eu também. Então, a responsabilidade é nossa. Então, para de colocar a culpa no outro ou na situação porque a culpa é sua. Nós todos estamos juntos nesse mesmo problema. E é um problema que é pra resolver. E quando se resolve o problema, é pra resolver com paz, harmonia, amor e serenidade. Cada um tem a sua opinião. E existe um ditado, religião e política não se discutem. Concordo plenamente. Mas quando a gente é universalista, não existe religião. Existe sim uma crença num pai maior, pai e mãe maior. E eu sigo meus princípios. Os meus princípios são meus, ninguém vai mudar. E não adianta querer impor a sua verdade pra mim porque não é a minha. A minha é a minha e eu não tô brigando. Eu tô só colocando o que eu sinto. Isso não é impor e não é brigar. Porque eu não vou na página de ninguém ofender as pessoas. Eu não faço isso. Se eu vejo alguma coisa que está lá, escrita ou no Facebook, no Instagram, que eu não gosto, eu posso comentar. Mas ofender, jamais. Karen, o Gabriel Cunha, vamos lá falar numa coisa boa que ele tá falando aqui. Em uma das últimas lives que você fez, Karen, se emocionou falando sobre Maitreya. É seu trabalho com... Peraí que tá... O fio da câmera tá aqui na frente. É seu trabalho com as novas mesas que elas estão canalizando. Fiquei emocionado também. E louco pra conhecer esse trabalho. Fala um pouco das suas mesas, vai, já que o Gabriel puxou um pouquinho aí, né? É, Gabriel, gosto de você que você tá sempre aí interagindo. Então, na realidade é assim. Eu tenho uma outra mesa, que ela chama Stargates, que ela é uma mesa que limpa a rede de platina da pessoa e do planeta Terra, a rede cristalina. E eu não conseguia terminar exatamente pela matemática universal. Essa informação pra mim tava difícil de desfragmentar e de entender também, então eu deixei ela parada. Tá parada um ano e meio. E eles começaram a me acordar muito de madrugada, pedindo pra que a gente ajudasse nessa época de pandemia. Então, eu sentei na frente do computador, eu me entrego ali e começou a vir várias informações. Os arcturianos, como eles não estão na linha do tempo, eles são muito mais além. Essa mesa que a gente trabalha, que o Gabriel trabalha, ela tá dentro das ondas planetárias, daquilo tudo que a gente precisa pra este momento. E três anos atrás, ela veio e ela tava muito além do seu tempo. E hoje a gente tá sabendo já lidar com essas ferramentas e informações dele. Então, eles querem que a gente prepare a nova humanidade através de Maitreya, que é o Cristo Cósmico, o Buda Cósmico, né? Que a gente tá esperando pra que ele venha na superfície reinar o planeta. Ele é uma oitava acima da energia de Jesus Cristo, né? Ontem eu tava conversando com a Cissa no Facebook, porque ela é muito estudiosa, ela tem muito conhecimento, ela morou em Montana. Então, ela teve com várias pessoas estudando, inclusive quando ela me partilhou algumas mandalas arcturianas, muito tempo atrás, né? E através dessas mandalas eu comecei a meditar e me conectar, de fato, com os arcturianos também. E ela tava me falando que Maitreya era o professor de Jesus. E essas informações são difíceis porque os arcturianos pediram pra trazer essa nova consciência pra preparar a nova humanidade, as pessoas que estão, as crianças da nova era. Só que eles querem também que a gente trabalhe na proteção e na saúde. Então, é uma ferramenta que ela vai trabalhar. 50%, lógico, 100% com os arcturianos, mas 50% com três grandes mestres, que é Maitreya, Kuan Yin e Rafael. E a outra metade com elementos que a gente usa dentro da fisicalidade pra poder transferir essa informação pra quem tá recebendo, né? Então, a gente vai ter ervas, vai ter remédios, vai ter várias coisas que a gente pode tá ativando nas pessoas e melhorando o nosso estado emocional. E também nós vamos trabalhar com códigos que já existem, como o Sandivines, como os códigos numéricos de Grabovoi, também da Mãe Maria. Os arcturianos pediram pra trabalhar com essas frequências e eu obedeço. Então, tá chegando aí um material novo bem bacana. Só que eu ainda não terminei. A Prita Nada tá fazendo, ela me prometeu que vai entregar dia 14. Tá fazendo a mesma, eu mandei o croquis pra ela. Vai ser também uma mesa de investigação que você vai poder saber aonde que partiu a causa da infecção, da doença. Pode ser na casa, no trabalho. É meio que vai trabalhar com a geobiologia também, né? Pra gente também poder organizar a causa. Vamos supor que a pessoa ficou doente porque ela mora em cima de um ponto patológico na casa dela. Ela dorme em cima ou fica muito tempo. Então, a gente pode organizar vibracionalmente também essa energia. É isso. Bom, pessoal... Ah, e recebi símbolos. Não, teve aqui, inclusive, a Zélia. Ela falou que recebeu aqui, ó. Zélia, eu... 19 de 1, veio pra mim... 19 de 1 de 2013. Veio pra mim um símbolo parecido, mas não sei pra quê e como usá-los. Faço para lhe mandar... Como faço para lhe mandar? Tira a foto e manda pra minha equipe no WhatsApp, no 11 981783270. Ou manda pra mim no Messenger, no Facebook, porque eu olho as mensagens no meu Face. Pelo incrível que pareça, eu olho. Pode mandar no TV Galáctica também. Também, no e-mail. Eu sou muito acessível, viu, gente? Sou muito... Eu tenho endereço, tenho CPF. Quem quer me ver, vai lá no TV Galáctica, tem endereço. Eu não sou aquela pessoa que esconde. Eu sou muito transparente. Gente, e outra coisa, gente. Vou ser muito franco pra vocês. A gente pensa que as coisas estão paradas só aí nessa... Vou até tirar o celular daqui, porque já vou começar a falar. O pessoal pensa que tá parado só no vírus. Não, gente. O pessoal continua fazendo mal, o pessoal continua fazendo magia. Tem muita gente aí que tá vendo... A gente até falou ontem com a Cris. Ele faz qual? Com a Cris, que tem muito... Como se diz? Naves aparecendo, são naves escuras, tem muito... Tudo isso, né? Mas tem muitos seres escuros, parecendo como de luz, falando com as pessoas e as pessoas achando que são energias boas. Continua o pessoal fazendo magia. Por isso que eu tô com a mesa cósmica cigana. Eu não minto pra vocês, a Karen sabe disso. Eu saio daqui todo dia de manhã. Vou fazer alquimia, vou fazer magia mesmo. Faço magia de proteção a todos os ouvintes, a todas as pessoas que eu conheço, a todos os meus clientes. Faço proteção da mesa dos acturianos também, porque eu trabalho mais com a terra. Eu sou médium, orientador espiritual. Trabalho com a energia da terra, trabalho com a energia de Gaia, trabalho com a energia da fraternidade branca, dos mestres seccionados. Porque quando eu faço meus trabalhos, eu sou universalista. Pra mim, não importa a religião, não importa nada. Eu chamo todos. E eu peço permissão ao guardião. A gente tem o guardião, tem o anjo da guarda, tem o mentor. Então, todos esses. Como a Karen, você vê ela com a cachorrinha. A cachorrinha, gente, ela é uma guardiã daqui. Aonde a gente tá, ela tá junto com a gente. E eu trabalho com a mesa vendo a energia pra vocês. Então, aqui é uma radiestesia que eu faço, porque eu uso as cartas como se fosse símbolos. As pessoas usam símbolos de radiestesia, que tem vários aqui. Tá ali, um pouquinho longe. Eu pego. Vou lá pegar. Eu vou mostrar pra vocês como eu trabalho. Eu trabalho com símbolos também da radiestesia. Graças a Deus, eu tenho uma boa mestre, uma boa professora. Foi a Karen, ela me ensinou muito bem a radiestesia. Inclusive, quem tá fazendo o curso agora, tá aprendendo, né? Tá. Então, olha. Eu trabalho com símbolos. Ela me ensinou um por um. Mas, veio a noite, como sempre a noite, bem de madrugar, ela falou, não. Você pode trabalhar com baralho terapêutico, você pode trabalhar com símbolos. Por exemplo, olha. Vou fazer pra vocês uma mesa de proteção pro seu dia a dia. A todos vocês. No trabalho de vocês, vocês têm que ser bons amigos. Então, vem o cachorro. O cachorro, ele antes de ser um cachorro, ele foi um lobo. O lobo sempre foi um guardião. Ele sempre foi um totem. Ele foi uma raposa. A raposa sempre foi esperta. Então, no trabalho de vocês, vocês estão espertos. O coração, muito amor. O um, na cartomancia, vocês são vitoriosos. O oito, vocês são próspero. O nove, a espiritualidade, está em massa, gente. Sabe? Que tem os extraterrestres, os etéricos e tem os físicos também. Na espiritualidade, a criança, a criança traz uma nova, olha gente, uma nova consciência. Uma nova ressonância pra vocês, uma nova frequência. Será que foi por causa da meditação? Na vida de vocês, entendeu? Que tá boas cartas. Ó, o um significa que vocês são muito guerreiro no que vocês querem. O três, você tem sorte. Ó o quatro. Um e três são quatro. Quatro, vocês são próspero. Muita prosperidade. E esse ano é o ano quatro. Veja só. Na família, o trevo, vocês têm sorte. Olha gente, imagina, todo mundo reunido dentro da casa, pode tá brigando por causa de chuveiro, por causa de televisão, por causa de tudo. Mas é família, gente. Família é isso. Ó, o ouro. O ouro, que vocês estão tendo uma oportunidade de ouro de tá com a sua família. O dois, vocês estão dando uma segunda chance pra sua família. Olha que cartas boas. Na prosperidade. Vê o chicote. A gente... Ainda vai ter que equilibrar, né? O chicote não é isso. O chicote significa que você não deve ir para as coisas fáceis. Vai aparecer muitas coisas fáceis, vai aparecer muito trabalho fácil, mas não. Não é pra largar seu emprego, largar o seu funcionário, largar a sua empresa de maneira alguma. Siga em frente. O pau significa trabalho. O um significa sorte. O onze, gente. Um e um são dois, são segunda chance. Mas o onze, significa que vocês já estão acima de tudo. Já passaram por essa etapa. A gente pega em cima do chicote e coloca uma carta aqui, ó. A prosperidade de você vai à parceria, vai aos amigos, vai o ouro. Entendeu? Eu leio o baralho cigano no espiritual, gente. É meu espiritual que lê. Na proteção de vocês aqui, a montanha. A montanha significa justiça. Vocês são as pessoas que querem justiça na vida de vocês. Então a proteção de vocês é a justiça. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de faltar as coisas. Por você que paga imposto, você tem direito de receber que seja 600 reais, mil reais, 3 mil. Não interessa. É seu. Você tem que lutar pelo que é seu. O dois, isso é uma chance muito grande. O três, vocês têm sorte pelo que estão conseguindo na vida de vocês. No relacionamento. Gente, a árvore. Tudo que você planta, você cole. Se eu quero a Karen maravilhosa, eu tenho que ser maravilhoso com ela. Se eu quero todo dia acordar, dar cafezinho na cama pra ela, porque um dia eu vou receber esse cafezinho na cama, mesmo que seja em 2044. Mas eu vou receber. Entendeu? Porque eu sou mais velho, né? Vou estar idoso, ela vai trazer um cafezinho pra mim. Mas o coração mostra amor. E outra coisa. O cinco mostra o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, gente. O relacionamento também é família. Mesmo vocês tendo sorte, vocês têm que ter equilíbrio dentro de casa. Tem um equilíbrio muito forte entre vocês. E esse equilíbrio que vai trazer pra vocês muita fé, muita alegria. Outra coisa, pessoal. Aqui, ó. Vidas passadas. O peixe. Olha, gente. Vocês têm que pensar na parte boa que vocês tiveram do passado. Pensar no sete, que é... Nem o três. O três é sorte. Quatro é prosperidade. Sete é espiritualidade. Você tem que pensar que vocês foram guerreiros, guerreiras e continuam sendo. Não é porque tá acontecendo tudo isso na vida de vocês que vocês são diferentes dos outros. Não se preocupem. O equilíbrio tá vindo aí pra vocês. Isso vai terminar logo, gente. Vai terminar logo que eu quero dizer o equilíbrio. Porque vocês são guerreiros. Vocês tendo fé e acreditando em vocês. Porque eu acredito nas cartas que eu tiro. E quando eu tiro, eu quero que isso aconteça com vocês, ó. Nos amigos. Um buquê que significa união. Hoje chegou a hora de você ser amigo da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Ó, na magia. É o quatro, né? Que seja dentro da sua casa. Sempre tem a inveja, gente. A inveja, a magia. Essas coisas, a feitiçaria continua tendo. E a gente continua batalhando pra isso que eu tô aí. Tô lutando contra a escuridão. Pois nós somos da luz. Olha aqui, ó. Na sua saúde, a âncora. Foque. Eu determino. Eu determino que eu não vou pegar nenhum vírus. Eu determino que ninguém vai se meter na minha vida. O meu pensamento, as minhas escolhas são minhas. Como a Karen falou, os acturianos. Os acturianos são seres que um, são todos iguais. Um tem inveja do outro, o outro não quer saber. Eles querem se unir. Eles conseguem morar na mesma casa, na mesma nave. Mesmo que seja milhões, gente. Olha. Olha só que carta linda do meio. O cavaleiro. O cavaleiro significa que vocês estão protegidos por Arcanjo Miguel. San Germán. O número um que vocês são... Filho de Joana Dark também. Vocês têm todos os guerreiros das espadas protegendo vocês. Eu nunca vi tanta carta linda. Por quê? Nós vamos colocar a turmalina negra aqui, ó. Em cima daqui da magia. Vamos colocar um orgonite aqui, ó. Na saúde de vocês. Vamos colocar no meio a luz. Pois a luz vai brilhar pra vocês. E coração, olha. Viu? Vocês vão ter que ter muito amor e acreditar na energia que vocês são um casal, que nem a gente. Tudo que a gente faz é juntos. Mas como é aqui, é perto da porta, eu coloco o homem perto da porta, a mulher do ladinho. Porque eu tô protegendo. E essa proteção é porque eu quero proteger todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, todos os idosos. Porque nós somos luzes. Outra coisa, pessoal. Tá acontecendo muitas coisas estranhas. Inclusive tem aqui, ó. Peço pra você ler aí do Wagner, que eu tô sem óculos. O Wagner Henrique, nosso... Como é que chama? Esqueci. Embaixador. Embaixador. Todos somos responsáveis pelo que fazemos. Pensamentos, sentimentos, somos livres, somos buscadores da verdade, buscador da liberdade, buscamos a liberdade e evolução em Deus, com amor incondicional. Alegria, prosperidade, abundância. Buscamos a perfeição. Não podemos cair nas discussões de coisas da Matrix, pois elas são a Matrix. Discutimos e lutamos contra as artimanhas dos escuros. Nós mergulhamos nas trevas... Não. Nós mergulhamos nas trevas, lutamos na escuridão, mas não comungamos com ela. Somos guerreiros da luz. Muito bem! Gostei, Wagner. Gente, outra coisa, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês... Muitos de vocês estão ficando nervosos, sem paciência dentro de casa, ou nervoso. Cuidado! É os escuros querendo dominar, você não tem paciência com nada, você está acordando de madrugada, está acordando à noite. Gente, pare, ore, mentalize uma luz azul, uma luz acturiana, mentalize uma luz espiritual, seu anjo da guarda, faça oração, decrete, faça decreto, faça alguma coisa, mas não deixe os escuros entrar dentro da sua casa. Vocês são pessoas de luz, são pessoas amadas. Muitos estão tentando dominar a nossa casa, dominar a nossa vida, mas não tem como dominar, porque nós estamos juntos nessa brincadeira. E essa brincadeira que está acontecendo aí, não é com a gente não, pois nós não estamos para brincadeira, porque aqui nós somos guerreiros da luz, a luz azul, a luz de Acanjo Miguel, a luz de San Germán, Lilás, a luz do amor. Deu boas cartas, né? Gostei da saúde, âncora, porque está todo mundo firme. Sim, a Cris também está falando, a Cristine, somos muito louco todos os dias, haja interpretação para entender esse bem agitado, o astral. É verdade, todo mundo está assim. É normal, viu, Cristine? A gente tem que trazer todo aquilo que a gente sonhou e interpretar, o que é do seu dia a dia que fica uma confusão e outro do que é realmente o que você vivenciou num plano desdobrado. Tem que saber, né, você mesmo interpretar. A Cristina falou que uma frota agora à noite em Santa Catarina. Oh, muito legal. A gente tem que também sentir no coração se realmente é naves ou satélite subindo, né, lá para a atmosfera e ver também se é da luz, né, muito legal. Ô Karen, você quer fazer a sua mesa agora? Eu sou Deus em ação. Não tem como ver, né, melhor não. O que, a sua mesa? É, 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 só se você pegar a câmera. Ah, eu pego a câmera, mostro para vocês que isso, vou pegar a câmera aqui. Gente, o que a gente não faz para uma mulher, né? Tá aí aparecendo? Bom, eu estou desligando aqui porque o YouTube não está dando para, dando pane aqui. Bom, vamos lá. Eu peguei os florais acturianos, proteção, conexão e consciência, expansão de consciência. Peguei uma, a mãe coninha e orgonite que eu tenho. A câmera não vai até aí agora. O harmonizador cósmico. Acho que é melhor para você. Vou deixar assim, ó. É que a câmera não vai, gente. Ixi, Não vai dar para me filmar. Assim, ó, se você segurar assim. gente, eu insisto com ela para ela fazer a mesa dela, eu que sou... Ah, não dá, Melhor não, né? Porque se não mostrar, não tem como eu fazer para vocês, pessoal, infelizmente. Aí, pronto, agora dá. Metade, né? Não tem importância, essa é a intenção. Você não está entendendo. O pessoal está vendo aí. tem uma partezinha aqui, né? Bom, aqui é a cuanin. Aqui é o símbolo que eu canalizei. Quem perguntou como usa o símbolo? Eu sei que tem gente que está canalizando também. Os florais acturianos. Coloca lá para eu ver, Dorinda. Às vezes, acho que dá para arrumar isso aqui. Eu sou meio a perfeccionista. É, mas não adianta porque a gente, o espaço nosso, o tempo é muito curto e... aqui, aqui. Aí, uma parte melhor, né? Tá. Então, essa mesa, essa tecnologia, ela é muito simples e a gente usa para esses casos rápidos para eu não tomar o tempo de vocês e nem do espaço do Dorin, né? Então, eu vou transferir toda essa informação para vocês, que vocês estão representando esse bonequinho, né? A conexão é o cristalzão aqui no meio e é só transferir. Isso aqui já está transferindo toda a informação que é a compaixão da coninha, os símbolos para a gente se reprogramar o DNA em mais perfeição, né? Daquilo que não está em harmonia e esses três floreis de consciência. Então, para que eu possa ativar essa frequência, eu tenho que ver o que eu tenho que emanar para que isso seja ativado. Aqui, deu duas frequências, a amarela e a verde. Então, a amarela é prosperidade, a verde e a cura. Então, eu vou vir aqui, pendular. Deus, eu sou o poder e vida. Me abençoe e abençoe todos aqui dessa live, todas as coisas boas que nós desejamos realizar. o grande desejo de Deus é o que eu e todos vocês, parte da nossa presença, eu sou, completamente feliz, realizado, próspero, saudável e existe um oceano infinito de coisas boas disponíveis na minha mente, no meu coração e no coração de todos vocês, determinam o quanto desse suprimento de coisas boas nós podemos e somos capazes de receber. Nós somos bons e temos valor infinito. Eu sou a exata imagem de Deus em ação. Agora eu vou ativar a chama verde. Eu sou o ponto de luz dentro de uma luz maior, cura para a mente, sentimentos, corpo etérico e físico. Com o pleno poder da autoridade da amada presença de Deus, eu sou de todos vocês, amada, ignéia e raio feminino do amor e da cura, amados elementos do corpo e anjos da cura. Fazer resplandecer, resplandecer, resplandecer a chama da cura através de mim e todos vocês aqui dessa live, dissolvendo todas as causas e núcleos de enfermidades do nosso corpo físico que substitui a nossa mente, corpo, sentimento e nosso veículo etérico em cada célula, órgão do nosso corpo físico agora mesmo e para sempre assim é. E agora eu vou retirar tudo que não que tá não tá permitindo a gente limpar o nosso nossa parte espiritual. Tá aqui o decreto, desculpa. Eu sei que nós sejamos limpos por dentro e por fora do corpo e da alma e de todas as coisas da nossa vida se removem. Derramai suas labaredas purificadoras sobre nosso coração, nossa alma, no mundo, na nossa vida, vai se removendo o que o meu espírito vai se removendo e que meu espírito fique receptivo à luz crística. Desperte nossa mente para novas oportunidades, chame nosso espírito para uma maior conhecimento espiritual, purifique-nos a bençônius e que de um e transmute na luz divina da paz, do amor infinito e condicional e compaixão. Está feito e assim é. Pronto. Já foi tudo encaminhado para vocês. É só a frequência. Bom, pessoal, agora eu vou fazer com a mesa cósmica cigana o decreto que eu peguei para vocês. Não precisa de câmera, não. Não. Não precisa. O pessoal já viu a minha mesa montada. Minha mesa, gente, ela trabalha com alquimia, trabalha com a magia. Eu já trabalho com o gradeamento há um bom tempo, já trabalho com as ervas, trabalho com os cristais, trabalho com os orgulhos, que a Karen me passou muita coisa, muito ensinamento. Então, essa mesa, gente, ela me ajuda muito e ela é irmã da mesa dos acturianos. Então, como fazer um programa sem estar com a irmã acturiana e ao mesmo tempo com a esposa do lado? É a coisa melhor que tem, né? Então, vamos lá. Peço que vocês agora sintam a energia da luz, imaginam a luz forte dentro de vocês. Acendo em mim a lâmpada da vitória. Receba a luz cósmica do amor. Eu canalizo a cura do poder dos anjos e arcanjos. Eu ativo a chama azul curando meu corpo. Eu invoco o poder da cura da chama violeta, trazendo a limpeza em mim, em minha mente, pensamento e coração. Eu invoco também a chama verde entrando em meu sistema nervoso e curando todo o meu ser e todas as minhas e todos à minha volta. Enraizando as chamas em mim, emanando a quem precisa de cura neste momento. A luz sagrada está aqui. Agradeço a misericórdia divina. Solte e deixe tudo que não te pertence mais. Aprenda a buscar seu caminho dentro de você. A cura está feita. Assim é sempre será. A luz da misericórdia, a luz da bondade, a luz do entendimento faz brilhar em mim, faz brilhar em minha alma sem animosidade, sem preconceito, sem ódio e sem orgulho. Deixe a luz interna brilhar. O amor é a ferramenta da terra, o amor é o infinito, o amor supera, o amor vence o mal. Liberte agora todos os espíritos que te atormentam, que não agem na luz de Jesus. Jesus é amor, nada de negativo destrói meu caminho. Peço a proteção para minha casa, a força contra qualquer energia contrária, destruo, limpo, purifico, me conecto à energia da natureza, raios de sol iluminam o meu coração, me conecto à terra, alinhando meus chakras, selando o meu corpo de qualquer energia baixa que enfraquece, o meu pensamento, assim seja e assim será, gente. Eu vou aqui colocar o nome, gente, da pessoa que mandou para mim esse decreto. Ela está fazendo diariamente decretos para você, né? Ela está fazendo para a mesa cósmica cigana e a gente está podendo usar também aqui que ela, o nome dela, vou passar agora para vocês que eu quero passar. Olha, gente, ela foi meditar e veio esse decreto. ela acabou de receber e ela mandou para mim. Eu estou pegando aqui o nome dela porque... É Paola? É Paola... Peraí que eu não estou conseguindo achar o nome dela, mas é a Paola, gente, que está mandando para mim, tá? Inclusive, ela colocou aqui, ó, que... ela sente, ela sentiu que na hora que ela sonhou estava eu e a Karen, mais ou menos isso, e a gente estava trazendo a cura. Aí eu falei, nossa, Karen, é o tema do programa. Então, vamos fazer esse programa junto. A Paola é uma pessoa que está, olha, a gente, ajudando a gente bastante aí, mandando vários decretos. Ela assina, sim, com os decretos, mas parece que agora, nesse momento, eu não estou conseguindo achar o... assinatura dos decretos dela, porque é muito lindo. É Paola Dantas Valim. Olha, a intuição dos orixás da galáxia, olha só que coisa mais linda. Ela está mandando para a gente, ela manda para mim, ela manda para a Karen, está ajudando muito a gente. E você vê, eu gaguejei, porque agora eu ando treinando, eu recebo um decreto, eu vou lendo. Hoje, por exemplo, a Karen falou da frota acturiana, eu fui estudar um pouco mais, porque tudo é um estudo. Karen, você quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso, eu queria esclarecer o meu ponto de vista de mim para mim e para vocês. E eu peço para vocês terem paciência nesse momento delicado, porque tudo passa e tudo vai melhorar. E graças a Deus essa meditação foi muito boa, foi limpando muitas arestas negativas aí. E a gente vai trazer a luz, a verdade, para que a gente possa ajudar o outro irmão que ainda está preso na Matrix, sai da Matrix e vim para uma nova terra mil vezes melhor do que a gente vive hoje. Tá bom? Gente, vamos parar de brigar com a política, brigar com os outros, brigar com o vizinho, sabe por quê? Eles vão continuar numa boa lá mesmo, vão continuar recebendo o dinheirinho deles, a gente não, se a gente não trabalhar, a gente não ganha. E está por aí mesmo, gente, vamos viver nossa vida, vamos amar nossos amigos, vamos amar nossa família, vamos ligar para aquele amigo que a gente não fala faz tempo, como é que você está aí? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Ô fulano, como é que você está? Ontem mesmo, gente, eu não falava com a minha irmã, já fazia mais ou menos uns dois meses, ontem ela fez um programa comigo sobre, ontem foi dia dos ciganos, ela fez comigo, e olha, a gente é irmão e quase não se fala, então, muita coisa está vindo aí para o ensinamento nosso. Eu quero agradecer a vocês por essa noite maravilhosa, estando junto com a Karen Rodrigues, gratidão, estando junto com vocês e um abraço de coração, tá? Eu, um ser conhecido como Wagner, Aparecido Alves Nascimento, meu nome verdadeiro, fecho e selo todos os portais e todas as dimensões e tudo que está nessa hora. Agradeço ao cigano Dorim, ao cigano Vladimir, agradeço a toda os ciganos cósmicos, agradeço também a toda a linha acturiana, a todos os extraterrestres, os intraterrenos, agradeço a todos os magos da luz, agradeço a fraternidade branca, eu fecho e selo todos os portais e todas as dimensões que foram abertas nessa mesa, abrindo uma energia de muita paz e trazendo uma noite de muita luz para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Muito obrigado.